Fala galera, Marte na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, eu vou mostrar pra vocês hoje como que constrói aquela base tropa de PVP, tá galera? Com a base minúscula, tá? Lembrando que você vai precisar de duas contas, viu Platinovsk? Ou duas pessoas. No meu caso, aqui tô com a minha outra conta, tá tropa? Essa daqui, ó, a Platinovsk, ela tá com a skin ali, só que como eu não baixei o pacote de skin, não mostra, tá? Bom, você vai colocar uma fundação um pouco alta aqui, tá? E aí depois você vai colocar uma fundação mais baixa, galera. Tenta colocar ela bem certinho no meio, tá tropa? Tem que ficar exatamente no meio ali, ó. Pra o teto de cima, galera, não ficar muito alto e nem muito baixo em relação ao outro, tá tropa? Pra não ficar uma distância muito grande entre os dois tetos. Só que na hora que você for bugar a parede ali, tropa, não dê problema, tá bom? Ó, aqui aparentemente ficou reto, mas não ficou, tá vendo? Que aqui tá um pouquinho mais afastado, ó. E nessa de cá tá um pouquinho mais perto. Vou colocar outra fundação. Olha lá, ó, tá vendo? Fica vermelhinho aí. Aí dá pra você ver, tropa, ó. Um lá tá mais afastado que o outro. E não dá pra ficar assim, tá galera? Senão você não vai conseguir colocar a fundação em volta depois. Você tem que colocar ela bem certinha, tropa, bem retinha mesmo. Essa aqui é a parte que demora um pouquinho, tá galera? Porém, é uma coisa, é uma parte que é preciso fazer, tá bom? Um pouquinho de paciência, galera. Conforme você vai fazendo isso aqui muitas vezes, logo você pega o jeito que você acaba fazendo até na primeira vez, tá tropa? Agora que eu acho que vai dar certo já, ó. Coloquei sem querer. Aí tropa, agora que já deu certo. É, deu retinho, tropa. Aí, ó, tá vendo? Aí pronto, ó. Ficou a mesma distância dali. Ficou a mesma distância daqui, ó. Coisa muito fácil lá, tá vendo? Ficou retinho, galera. A mesma distância. Então, conforme você vai fazendo isso aqui, galera, você vai pegando o jeito, tá? Bom, galera, agora aqui, eu vou dar permissão pra outra conta no gabinels. Beleza? Pronto. E agora aqui, tropa, é a parte dos tetos, viu, tropa? Agora aqui você vai decidir se você vai colocar o gabinete na parte de baixo, dentro da... junto com a fundação ali, galera. Ou você vai colocar o gabinete na parte de cima, tá? Colocar aqui, você vai colocar meia parede, tá, galera? Aquela parede triangular. E fazer o teto duplo na fundação mais baixo, tá? Vou tirar esse gabinete aqui de cima, que eu vou precisar colocar o teto aqui. Beleza. Agora aqui, galera, você vai decidir se você vai colocar o gabinete aqui embaixo ou se você vai deixar o gabinete lá em cima, tá, tropa? Se você colocar o gabinete lá em cima, dá pra você colocar três paredes e três tetos. Se você for colocar o gabinete aqui embaixo, vai ficar duas paredes e dois tetos, tá, tropa? Não dá pra você colocar três, tá bom? Porque o gabinete não dá pra bugar daí. Agora aqui, galera, ó. Vou colocar o gabinete aqui. Acabei quebrando o outro ali sem querer. Vou colocar mais tracar um pouquinho. Ó, deixa eu dar permissão pro outro conto de novo. Prontinho. Bom, galera, agora aqui você vai decidir, galera. Se você for colocar o gabinete bugado na parte de baixo, dentro da fundação, tropa, você tem que colocar ele exatamente nessa hora aqui, tá, galera? Você tem que colocar o gabinete com uma conta e com a outra conta você coloca a parede aqui, tá bom? No caso, o teto, tá, tropa? O gabinete vai ficar aqui embaixo, bugado. Agora, se você for colocar o gabinete na parte de cima, você consegue colocar três paredes, tá, tropa? Aqui, galera, nessa fundação baixa é onde você vai colocar o gabinete, tá? Bugar o gabinete do mesmo jeito que você buga as paredes duplas ali, tá bom? Você vai colocar aqui o gabinete com uma conta e com a outra conta você coloca o teto aqui, tá bom? Outra coisa também, galera, se você for colocar o teto na parte de cima, você pode colocar... Se você não for colocar o gabinete aqui, tá, galera? Você pode colocar essa parte do triângulo ali, ó. Você pode colocar ela aqui mesmo, tá? Até porque se você vai colocar o gabinete em cima, então não tem por que ficar, no caso, esses espaços aqui, tá, galera? Dentro da fundação. E agora é que na hora de bugar as portas e as paredes, né, galera? Com uma conta eu coloco aqui, ó. Com a outra conta eu vou colocar lá e essa conta eu vou colocar aqui, tá, tropa? As duas juntas ao mesmo tempo, ó. Pronto, você clica com as duas contas ao mesmo tempo e tá feita a mágica, bem, parede dupla, tropa, aí, ó. Porta dupla, uma dentro da outra, tá, galera? Aquele bugzinho insano, né, bem? Eu já coloquei as duas portas lá, agora eu coloco as duas paredes aqui. Depois eu coloco mais duas paredes aqui. E pronto, galera, a base tá feita, tá bom? Uma coisa muito simples e muito fácil de se fazer, né, platinose. Lembrando, galera, é essa base aqui, tropa, pra você upar lá pelo gabinete totalmente pra spell, pra steel aí, galera, você vai gastar no máximo 600 a 700k de steel, é, 600 ou 700k de steel, galera. Vai ficar muito barato mesmo, tá? Vou colocar aqui a outra parte agora, né, tropa? Já o de a base aqui inteira, galera, é uma coisa muito simples, ó. E aqui, como eu falei pra vocês, tá, galera, essa parte triangular aqui, ó, desse teto triangular, é, parede triangular, você muda eles pra lá, tá, galera? Nesse caso, você não for colocar o gabinete aqui na parte de baixo, tá? E se você fosse colocar os três, é, três paredes, três paredes, galera, e se você fosse colocar o gabinete em cima, você coloca três tetas ali, tá? Você só vai colocar, é, uma outra meia parede ali, onde eu acabei de mostrar pra vocês atirando ali, tá bom? E agora você vai colocar a fundação alta, tropa. Lembrando que você vai colocar a fundação alta naquela outra fundação que tá lá embaixo, que tá um pouquinho mais alta que a outra, tá? Tá vendo, ó, ela não mostra ali, né, galera? Não, o cara não vai ver que tem outro teto embaixo, tá? Então o cara vai ter que raidar a parede pra poder raidar o teto, ou seja, o cara vai ter que raidar duas paredes pra poder raidar o teto. E se você colocar o gabinete na parte de baixo pro gado, igual eu vou colocar aqui, a pessoa vai ter que raidar duas paredes e depois dois teto, galera, pra poder chegar no loot ali, tá bom? E como é uma base muito minúscula, galera, muito pequena mesmo, você vai conseguir upar essa base aqui pra stealth, galera, e depois pra titânio muito rápido, tropa. Então é uma base desse tamanzinho que dificilmente o cara vai querer raidar, galera. E como é uma base muito pequena, galera, você vai gastar pouco loot pra fazer, e vai ser rápido de fazer, tropa. Você pode salvar ela depois no blueprint, tá, tropa? Lembrando que pra você salvar no blueprint aí, galera, com o gabinete bugado embaixo, você não vai conseguir salvar, tá, porque o gabinete não salva. Então você vai ter que quebrar o teto ali pra colocar o gabinete, tá? E aqui, galera, se o cara for raidar pelo teto, ó, vai ser dois tetos, é, quatro tetos, tá, galera? Vai ser dois em cima e dois embaixo, vai dar a mesma coisa, galera. E aqui na parte de baixo é onde vai ficar escondido o loot, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você quebra a fundação, ó, se você tivesse bugado o gabinete aqui, né, galera, quando você tava construindo, aí você colocaria aqui os baús, tropa, ó. Só aqui dá pra você colocar quatro baúas. Você coloca um lá no fundo e os outros, os três na frente e depois mais dois aqui, galera. Aqui você coloca o gabinete e aqui você coloca uma cama, tá? Eu acho que eu não vou conseguir colocar, tô com limite de cama já, galera. Eu já coloquei seis camas no jogo aqui, no mapa, eu não vou conseguir quebrar aqui e colocar de volta. Colocar outra, no caso, né, tropa? E o certo também, galera, aqui eu vou colocar o bugado o gabinete aqui embaixo, ó. Lembrando que você tem que fazer isso aqui na hora de construir a base, tá, tropa? Pra você não precisar de quebrar as paredes aqui de novo, tá? Aí depois da parte de dentro aqui, ó, você vem e vira o gabinete, tá, galera? Tem que ficar bem no cantinho lá, ó, pra você conseguir colocar a parede. Pronto. Colocou a parede, aí você vai lá embaixo e você já pode virar o gabinete de novo, tá? Então é muito simples, né? É uma coisa muito fácil mesmo de você fazer. Uma base bem legalzinha, muito boa, muito segura, né, tropa? E também é uma base que você consegue upar ela muito rápido, né, tropa? Não tem aquele negócio de você ficar horas e horas farmando pra poder upar a sua base pra pedra, pra ferro, pra estil, pra titano, esse tipo de coisa, né, galera? E, galera, nessa parte você já pode fazer o muro se você quiser, tá? É bom que você faça duas portas aqui, ó, três no caso. Uma pra saída, é, entrada da base e a outra pra você sair e entrar do muro aqui, tá, galera? No caso, você vai ficar com três saídas da base, tá? Se você colocar o coisinho aqui, ó, aí você vai só puxar esses, esses roof aqui, galera, em volta do muro, tá, tropa? Se você quiser fazer só o muro aqui, né, o jado direto na fundação daqui de fora, tá bom? Aí, caso você queira aumentar ela um pouquinho maior, galera, deixar ela um pouquinho maior, até pra você colocar a forja, esse tipo de coisa, né, galera? Eu vou fazer essa base aqui, né, do mesmo jeito da base que eu tô usando lá na série solo que eu tô trazendo pra vocês do Finser Iniciante, tá, tropa? Que é a base muito legal. Foi essa base que vocês estão vendo aí na foto de capa do vídeo, tá bom, tropa? Você vai colocar a porta aqui, ó, duas... Você vai colocar duas portas aqui, tá, tropa? No caso, quatro, né, que é pra você, o cara que raida a porta não vir direto já na base, tá, galera? Na parede da base. Então, o cara raida duas portas pra poder chegar na parede aqui, tá bom? Até porque aqui dentro dessa parede, galera, você vai colocar as forjas, tá, tropa? Se você quiser colocar o roof aqui também, dentro do muro, você pode colocar também, tá, galera? Eu não coloco até porque não precisa, tá? É uma base bem pequena mesmo e ela já é segura desse tamanho, tá, galera? Então, não precisa você aumentar ela tanto assim, tá bom? Principalmente pra quem joga solo aí, né, galera? Esse aqui, galera, se você... Pra quem joga solo, né, galera, é iniciante aí Não tem muito tempo pra ficar farmando, não tem muito tempo pra ficar jogando esse tipo de coisa Então, a base, galera, é muito boa, tá? Você entrar no servidor ali e já upar ela todinha E depois você pode ficar off tranquilamente, sem medo de ser raidado, tá? Aqui você vai colocar só mais um teto, tá, tropa? Pra caso ficar um pouquinho mais seguro Até nem preciso, tá, galera? Você colocar esse teto aqui, mas se você quiser Você coloca aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui porque eu, no caso, aumentei um pouquinho mais a base Aí, se o caso, o cara vir querer raidar pelo teto, vai ficar a mesma quantidade de bomba, tá? E os cantos aqui agora, galera Você pode colocar o... Aqueles teto de canto, né? Aquelas cantoneiras Depois eu vou colocar os roof aqui, ó E aqui dentro ali, galera, bem nos cantinhos aqui desse canto Você vai colocar um rastrador, tá, tropa? Aqui pode ser rastrador de 12, rastrador 762, 556 É só pra poder matar o cara quando o cara pular aqui dentro, tá, tropa? E agora aqui, galera, na parte de fora Você pode colocar as escadas se você já quiser fazer a base desse tamanho só Não quiser mais colocar mudo nem nada Ah, você só coloca essas escadas aqui pra lá de fora, tropa E pronto, a base tá feita Aí, caso você queira aumentar um pouquinho mais a base Que é do mesmo jeito da outra que eu tô usando Você vai colocar as fundações aqui em volta, tá, tropa? E aí você vai colocar... Deixa eu quebrar a escada aqui E aí, do mesmo jeito, galera Você vai rodear a base inteira aqui de fundação Na parte de fora E aí você vai colocar os roof ali, tá, galera? Como se fosse o muro lá em volta antes, né? E aqui você pode colocar um baúzinho de madeira, ó O rastradorzinho, tá, tropa? Você coloca o rastrador pro lado de fora Mata o cara e você volta o rastrador pro lado de dentro, tá? E aí aqui você pode colocar um baúzinho de madeira também, tá? Você pode colocar madeira e pedra, tá, tropa? Aqui nesse meio, ó Entre as portas Você pode colocar É... As suas forjas, tá, tropa? No caso aqui cabe 5 forjas E aqui cabe 3, tá, galera? No caso tem os dois lados Então você pode colocar 6 forjas, tá? Que é o que eu tô usando lá na... No outro servidor, tá, galera? Eu tô usando... Eu sempre tô usando 6 forjas pequenas, tá bom? Eu acho que pra quem joga só Nem precisa mais... Tanto mais do que isso, né, galera? Ainda mais se for o servidor padrão Que você não tem tempo suficiente Pra poder farmar, galera Minério pra poder deixar Mais do que 6 forjas funcionando pequenas, né, galera? Então você coloca 6 forjas ali E é mais do que suficiente, bem Enquanto tem essas 6 forjas Você pode ir farmando mais, né? Só que quem joga só, né, galera? Tem que fazer tudo sozinho, né? Farmer de minério E também farmer de cartão, né? E também outro tipo de coisa Que você tem que fazer tudo sozinho, né, tropa? E aí, galera? A base aqui já tá praticamente pronta, tá, tá? Aqui na parte de dentro Você quer ir pra fundação Pra você acessar o muro Ou acessar o gabinete Esse tipo de coisa E aí depois Você sai pra fora aqui, né, tropa? Deixa eu colocar o testinho aqui, ó Pronto No caso aqui, galera Se você tiver jogando o servidor guardião Ou o servidor captura O servidor que tem horário de raid Enquanto não dá horário de raid, galera Você pode deixar isso aqui aberto, tá? Você não precisa ficar quebrando E colocando de volta aqui, tá bom? Então é isso, galera E depois, quando você for sair, ó Então é isso, galera, o vídeo vai ficar...